Fala galera, beleza? Canal Bete Green trazendo mais palpite pra vocês e hoje vamos estar de volta aí com basquete, né? Basquete que teve essa pausa aí de quase uma semana mais ou menos, foi uma semana se não me engano, né? E agora a gente vai estar de volta aí com alguns jogos da NBA pra essa noite aí de quinta-feira, galera. Separei aqui, deixa eu só confirmar, né? 1, 2, 3, 4, 5, separei 5 jogos aqui pra vocês e no comentário fixado, galera, porque eu deixo no comentário fixado, porque esse vídeo aqui não tem como ficar editando, porque eu ainda tenho do futebol pra editar, então o notebook aqui não aguenta o couro, não. Então pra evitar do notebook explodir aqui na minha mão, eu vou deixar os bilhetes fixados aí no comentário. Eu vou tentar deixar dois bilhetes aí pra vocês fixados no comentário, tá show? Antes de mais nada aí, né, de trazer os palpites pra essa rodada de basquete, eu peço ajuda e a moral de todos vocês aí pra deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e quem puder também compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, convidar seus amigos e familiares a conhecer aqui o canal Bat Green, tá galera? E peço desculpa também que no fundo, não sei se vocês vão estar escutando, tem uma esperança gritando aqui, né? Acho que é esperança pra dar sorte aí nessa noite de basquete, tá? E vamos ao que interessa, né? Chega de papo furado e vamos aqui pros jogos. Primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, 9h30 da noite, a gente tem o jogo aqui entre Brooklyn Nets contra Boston Celtic. Esse jogo aqui vai ser na casa do Brooklyn, só que Brooklyn vai ter alguns jogadores aí fora, né? A gente vai ter jogadores importantes como o Kevin Durant, o Kai Even, o Simons também, que é um jogador fundamental, então vai ter alguns desfocos importantes. Enquanto isso, o Boston Celtic aí com o Jason Totten e tem o Jaren Brown, que estão jogando muito, essa dupla, né? Acredito aí que tem grande favoritismo pra vencer esse jogo, mesmo fora de casa. Na classificação aqui a gente vê que o Boston tá em sexto lugar, enquanto o Brooklyn Nets caiu bastante, né? Tá em oitavo lugar, o Brooklyn Nets, que se eu não me engano, chegou a ser líder, né? Aqui da conferência e agora tá ocupando aqui o oitavo lugar, porque realmente começou a perder uma atrás da outra, né? Com ausência de jogadores importantes e simplesmente aí tá numa campanha bem ruim, né? Pelo menos nesses últimos 15, 20 jogos aí. Enquanto o Boston Celtic tá fazendo a campanha muito boa, né? Vende uma sequência boa de quatro vitórias seguidas. Aí na última rodada aí perdeu pro time do Detroit, né? Foi até uma derrota aí meio que surpresa, o Detroit fazendo a campanha horrível. Mas acredito que agora o Boston Celtic tem tudo pra vencer esse jogo. Galera, a gente pode estar utilizando aqui o Handicap, porque a odd aqui, vou mostrar pra vocês, a odd aqui pro Boston vencer tá em 30, tá muito baixa. Vamos aumentar um pouco essa odd aqui, pegando o Handicap aqui menos... Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o menos 4,5. Essa odd aqui tá meio desajustada, cara. Tava um em 90 e foi removida, um em 90. Aqui tá um em 40. É, sinceramente não sei o que aconteceu. Vamos pegar aqui o menos 5,5 que tá pagando um em 48. Essas aqui foram removidas. Essas que tem um risquinho aqui, é que elas foram removidas, né? Então essa aqui tá um em 48. Vamos pegar essa odd aqui de menos 5,5 pro Boston Celtic. Acredito que o Boston Celtic vende-se essa partida, mesmo fora de casa aí, com uns 8, 9 pontos de vantagem no mínimo. Então vamos pegar esse menos 5,5 aqui pro Boston Celtic. Então a nossa primeira dica aí vai ser essa, né? Fora menos 5,5 Handicap asiático. Mercado de pontos, acredito que vai ser um mercado over. Acredito numa partida com bastante pontos. Então a gente pode estar pegando aí um... Vamos pegar aqui o mercado over. Vamos pegar aqui mais de 208 pontos, Pagando um em 50, um em 51. Acredito que é partida pra assistir 220 pontos ou mais. Boston Celtic aí com o Jalen Brown e o Jason Tutton. Simplesmente aí sempre costumam fazer a pontuação bem alta, né? E o Brooklyn, jogando em casa aí, tem chance de fazer pelo menos 100 pontos, né? Então grande chance aí da gente assistir 220 pontos ou mais nessa partida. Então a gente pode estar indo com essa dica aqui de pontos, né? Mais de 208 pontos. Tá uma linha muito boa e uma odd bem considerável. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui Chicago Bulls contra Atlanta Hawks. Jogo 10 horas da noite. Nesse confronto aqui, acredito no favoritismo do time da casa, né? O Chicago aí, na minha opinião, tem grande chance aí de conseguir uma boa vitória, né? O time tá em segunda aqui na conferência. Tem 38 vitórias e 21 derrotas, né? 5 vitórias seguidas. E vai pegar o Atlanta, né? O Atlanta que tá aqui em nono lugar, né? O Atlanta nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. O Chicago Bulls jogando fora de casa, o Atlanta tem apenas 11 vitórias e 17 derrotas, né? Jogando fora de casa não costuma jogar muito bem, né? Enquanto o Chicago Bulls jogando em casa tem a melhor campanha com 23 vitórias e 8 derrotas apenas, né? A melhor campanha aí jogando no seu território é do Chicago, pelo menos aqui na Conferência Leste. Então, nesse jogo aqui, a gente pode tá pegando a linha aqui de vitória do Chicago Bulls, que tá pagando 1,60. Na verdade, 1,64, 1,68, né? Porque ela subiu, né? Tem essa setinha aqui, é porque subiu. Então, tá pagando 1,64, 1,68. Na minha opinião, tá uma odd muito boa. E a gente vai ter grande chance aí de assistir o Chicago Bulls vencer esse jogo. Mercado de pontos aqui, acredito que vai ser mercado over. Na minha opinião, aí, jogo pra gente assistir uns 230 pontos ou mais. Então, a gente pode tá pegando essa linha aqui, quer ver? Essas odds aqui, eu não tô entendendo esse risquinho, né? Vocês vão ver aqui que agora aqui ela tá tendo um risco e tá tendo um reajuste aqui nessa odd. Mas vamos pegar aqui, como eu falei que vai sair mais de 230 pontos. Vamos pegar essa odd aqui de mais de 230 pontos, pagando 1,36, né? Tava pagando até mais, chegou a pagar 1,67. Agora tá pagando 1,36. Mas vamos pegar essa odd aqui por segurança, galera, 230 pontos, né? Mais de 230 pontos. E, na minha opinião, aí, tem grande chance de sair uma partida aí com muitos pontos. Agora vamos pro próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui um jogo bem interessante, né? Minnesota Team Bulls contra Memphis Grizzlies. Jogo 10 horas da noite. Nesse jogo aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito que o Memphis tem grande chance aí de vencer, né? É uma equipe que tá fazendo a campanha muito boa, né? Tá em terceiro lugar aqui, com 41 vitórias e 19 derrotas apenas. Enquanto o time do Minnesota tá em sétimo lugar, com 31 vitórias e 28 derrotas. Nesse confronto, acredito aí que o Memphis vai surpreender e vai vencer fora de casa. Mas a gente pode tá pegando um handicap aqui pra poder dar uma segurança extra, né? A gente pode tá pegando aqui o handicap de mais 4,5, pagando 1,42. Tá uma odd boa e uma linha bem segura, na minha opinião, né? A gente bota esse mais 4,5 aqui só pra poder dar aquela garantia extra nesse jogo, ficar empatado com a diferença pouca de pontos, né? Então a gente garante aqui esse mais 4,5 pro time do Memphis. Então a nossa primeira dica aí vai ser fora mais 4,5 handicap asiático. Mercado de pontos, acredito que vai ser mercado muito over, né? Porque o Minnesota aí sempre jogando em casa e costuma fazer bastante pontos. Então acredito numa partida aí com 240 pontos pra lá. Então a gente pode tá pegando essa linha aqui, galera, de mais de 231 pontos, pagando aí 44. Vamos pegar essa linha aqui de mais de 231 pontos, que na minha opinião aí vai ser jogo aí pra bastante pontos. Agora vamos pro próximo jogo, agora a gente vai ter Oklahoma City Thunder contra Phoenix Suns, jogo 10 horas da noite. Nesse jogo aqui acredito muito na vitória do Phoenix Suns, né? Phoenix Suns aí que tá fazendo a campanha muito, muito top, né? O time que menos perdeu aí, juntando as duas conferências, né? É o time que perdeu apenas 10 vezes e tem 48 vitórias, né? Simplesmente aí uma campanha excepcional. O jogador que tem pontuado bastante na equipe, fugiu o nome, galera. Tem hora que foge o nome, mas deixa eu dar uma pesquisada aqui que eu vou lembrar. Devin Book. Devin Book, Devin Book é o cara desse time do Phoenix Suns, né? O cara simplesmente carrega, literalmente ele carrega essa equipe do Phoenix Suns. Junto com o Chris Paul, que por sinal não deve jogar nessa rodada, né? Tá com uma lesão, então o Chris Paul possivelmente não deve jogar, é quase certo. Mas tem Devin Book aí que tá jogando muito e acredito aí na vitória do Phoenix Suns aí, até com uma vantagem boa, né? A gente pode tá pegando a linha de handicap aqui, galera, pra poder aumentar essa odd aqui do Phoenix Suns, né? A gente pode tá pegando aqui, por exemplo, o menos 7.5, pagando 1.54, 1.51. Esse menos 7.5 handicap asiático tá com uma linha muito boa e uma odd bem agradável, né? 1.54, 1.51 é uma odd muito boa. E na minha opinião aí, o Phoenix Suns vence essa partida aí com uns 10 pontos ou mais de vantagem, né? Mesmo jogando fora de casa, acredito aí na vitória fácil do Phoenix Suns. Então a gente pode tá indo com a primeira dica. Fora, menos 7.5, handicap asiático. Mercado de pontos? Acredito que vai ser mercado under. Acredito aí que não vai ter muitos pontos nesse jogo, não. Então a gente pode tá pegando aqui, uma linha aqui, vamos ver. Essas odds rabiscadas aqui tá me quebrando, cara. Porque tem muitas odds sendo removidas aí por causa desse all-star que teve, né? Então tem muita coisa aí meio que improvável. Mas vamos lá, a gente pode tá pegando essa linha aqui, galera. Menos de 227 pontos. Acredito que não vai sair muitos pontos, né? Não acredito que vai sair, por exemplo, 230 pontos ou mais nessa partida. Acredito aí num jogo aí com 220 pontos no máximo. Então a gente pode tá pegando essa linha aqui de under. Vamos pegar aqui menos de 227 pontos, fechou? Agora vamos pro próximo jogo. Agora nosso último jogo, né, dessa lista aqui. A gente vai ter o jogo Meia Noite. Confronto entre Portland, Trailblazers, contra Golden State Warriors. Acredito aí que nesse jogo aqui, galera, o time do Golden pode até vencer. É favorito pra vencer esse jogo. Mas acredito que não vai ter uma vantagem tão grande assim do Golden State pra cima do Portland. Então a gente pode tá pegando aqui um handicap a favor do Portland, né? A gente vai ver aqui que na classificação o time do Portland não tá muito bem, né? Tá em décimo lugar. Com 25 vitórias e 34 derrotas. Mas se a gente for ver aqui, o time 24 vitórias seguidas, né? Enquanto o Golden State nos últimos 5 jogos só venceu 1 e perdeu 4. Então com isso, galera, a gente pode tá pegando aqui um handicap a favor do Portland, Trailblazers. Acredito aí que é jogo aí pro time do Golden State vencer no máximo com uns 10 pontos. No máximo. Então a gente pode tá pegando essa linha aqui de mais 16.5. Não, 15.5. Não, 14.5. Vamos pegar aqui mais 14.5 pro Portland. Ou seja, 14 pontos de vantagem pro time da casa, pro time do Portland, Trailblazers. A odd aqui tá 1 e 46, 1 e 42. Na minha opinião tá uma odd muito boa. E uma linha aqui bem segura nesse handicap. Então a nossa primeira dica aí vai ser casa mais 14.5 handicap asiático. Mercado de pontos, acredito que vai ser mercado over. Acredito ali uma partida com bastante pontos. Vamos botar a linha aqui. Acredito que vai ser o quê? Uns 225 pra lá? Acredito que uns 225 pontos ou mais, né? Então a gente pode tá pegando a linha aqui de mais de 220. É, vamos pegar essa linha aqui de mais de 220 pagando 1,50. Acredito que tá uma odd boa e uma linha aqui bem tranquila. Acredito aí que a gente vai ter uma partida com bastante pontos. Então a gente pode tá pegando essa linha aqui de over, né? A gente vai com a dica aqui mais de 220 pontos nessa partida entre Portland e Golden. Fechou, galera? Então fechamos nossos jogos aqui de basquete pra essa noite de quinta-feira. Espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante. E agora eu vou tá lançando pra vocês, né? Vou lançar não, né? Vou deixar aí nos comentários fixados pra vocês os bilhetes prontos pra essa rodada de NBA, tá? Espero que vocês gostem aí e que possam lucrar bastante. Se você gostou dos palpites e dos bilhetes que tá aí no comentário, deixa seu like no vídeo que é muito importante pro vídeo e pro canal. E não esqueça também, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí no canal e ativa o sininho pra tá recebendo notificação de todos os vídeos que eu lançar aqui no canal Bat Green. Então um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, valeu, fui!